A Câmara Municipal de Humboldt vai avançar com um novo memorial multimilionário para os 16 atletas que morreram e para os 13 que ficaram feridos no acidente de autocarro dos Humboldt Broncos em 2018. O memorial, que vai exibir de forma constante recordações e lembranças dos malugrados hockeyistas, deve ser construído com uma extensão da atual pista de hockey, a Elgar-Peterson Arena, onde os Broncos jogam atualmente. A autarquia votou no início de maio para enviar um pedido aos governos provincial e federal com a esperança de cobrir cerca de 73% do custo da obra, cerca de 25 milhões de dólares. No quinto jogo da primeira série de playoffs, os Edmonton Oilers perderam no prolongamento por 5-4 frente aos Los Angeles Kings. Drey Zattel, com um bis e uma assistência, foi o melhor em campo. Conor McDavid foi crucial com um golo no tempo regulamentar. Adrian Kempe fez o tento de ouro e deu vantagem de 3-2 na série aos Kings. Fechamos no Scotiabank Arena com a vitória no jogo dos Toronto Maple Leafs por 4-3 diante dos Tampa Bay Lightning. Nylander, com um golo e duas assistências, foi o melhor do gelo. Austin Matthews fez o golo que deu a vitória ao conjunto do Canadá, que agora lidera a série por 3-2.